Vamos então agora a questão número 4. Um grupo de estudantes estava trabalhando na concepção de termômetro a gás, a volume constante conforme a figura. Com o intuito de calibrar o termômetro, os estudantes mediram a pressão do gás P0 a 0 graus Celsius. Em seguida, o bubo de vidro do termômetro foi posto em contato com a água 100 graus Celsius, resultando na elevação H da altura do mercúrio. Constituiu assim uma escala de temperatura. Entretanto, notou-se que a altura H atingida pelo mercúrio não correspondia de forma precisa aos valores calculados inicialmente. Após muitas discussões, os estudantes concluíram que a expansão térmica do tubo foi a causa de tal discrepância. Dado o exposto assumindo que a densidade do mercúrio seja a Rho e a aceleração da gravidade de G, responda aos itens abaixo. Assumindo que o gás no interior seja ideal, qual o valor relativo da altura? E sabendo que V0 é o volume do bubo a 0, a alfa e o coeficiente de hidratação linear do vidro, qual deve ser a diferença entre o valor medido de H, na questão anterior, e o valor calculado inicialmente se essa fosse a única causa de discrepância? Despreze as dimensões do orifício de contato entre o bubo e o capilar. Beleza. Então, para a gente começar, pessoal, imagina que esse aqui seja o sistema, tá? Aqui está o gás e o líquido está aqui dentro. Esse desnível que foi causado é por conta do processo de expansão do aumento de pressão que o gás vai sofrer. E esse aumento de pressão a gente pode calcular como PV sobre T constante. Ele fala que o volume do gás se mantém, tudo bem? Então, a temperatura inicial é 273, porque é 0 graus Celsius, e a temperatura final é 100 graus Celsius, então é 373. Agora, nós vamos calcular essas pressões em função da diferença de altura. Então, aqui vai estar a pressão do gás, aqui vai estar a altura da coluna de mercúrio, e aqui vai estar a pressão atmosférica que era antes a qual estava submetido o corpo. Por isso que esse P0 daqui é o mesmo P0 daqui. O corpo não, né? É o gás. E aí, por essa figura, o que a gente vê? Que a pressão P é a pressão P0 mais a pressão da coluna de mercúrio. Só que o P, olha só quem é, 373P0 sobre 273. Então, acabou aqui, né? Vamos passar aqui subtraindo, vai ficar 373 menos 273, que é 100, sobre 273, P0, é divide por Rho e por G. Isso daqui é o valor da altura. Bem tranquilo, não é? Então, repare que aqui em cima aparece a diferença de temperatura. Então, se você aumenta essa diferença, você aumenta a altura de maneira linear, inclusive. Tá bom? Agora, vamos ao item B. Agora, o bulbo, desculpa, também vai sofrer dilatação, tá? Então, o que a gente vai fazer é variar esse volume. Então, não é só P sobre T constante. É PV sobre T constante. Só que quem é o volume? V0, 1 mais γ, ΔT. O γ é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Tem que passar, então, para α, né? Lembrando que γ é 3α, ok? Então, aqui eu posso simplificar o V0. Então, com isso a gente acha a pressão, mas de outra maneira, né? Então, a pressão fica P0T sobre P0, 1 mais γ, né? 3α, ΔT. Tá bom? Agora, a gente vai substituir, né? A pressão é o P0 mais 1 γH. Só que o H não é o mesmo do anterior. Vai ser um outro H por conta dessa dilatação. Então, eu vou substituir aqui, ó. 373P0, né? Porque a temperatura final continua sendo 100 graus Celsius. Sobre T0, que é 273. 1 mais 3α, ΔT, que vale 100. Vai de 273 para 373. Lembrando que a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Isso tem que ser igual a P0. Quer dizer, já vou botar pra cá subtraindo, né? Isso é ρg, H inicial. Então, quem vai ser esse H0? Ó, passa pra cá subtraindo, tá? Vai ter um 273 aqui P0, tá vendo? Vai dar 100. E vai ter um 273, 300α P0. Esse cara a gente deixa assim mesmo. Beleza? É sobre o 273, né? 1 mais 300α. Acho que é isso, né? Beleza. E aí, como a gente quer agora a diferença de altura, é só a gente subtrair esses dois caras. Então, eu vou subtrair desse daqui, ó. Então, eu vou repetir esse daqui. Como tem todo mundo P0, rogê e o 273, vamos deixar todo mundo aqui, ó. P0, rogê. O 273 também dá pra botar em evidência. Então, aqui fica... Vou botar esse 100 aqui em evidência. O 273 também. Aí, aqui sobra 1 mais 273 vezes 3α sobre, né? 1 mais 300α menos 1. Tá aqui a nossa resposta. Tudo bem? Pessoal, só uma correção aqui, ó. Acabei de ver. É... Aqui é menos, né? Então, aqui, ó. Também fica menos. Aqui também fica menos. E aqui também fica menos. Foi mal aí? Esse... Esse pequeno equívoco. Tá? Repara que... Isso vai dar negativo, né? Porque, na verdade, ele vai aumentar menos nessa segunda situação. Já que, levando em consideração o aumento de volume, esse cara, de fato, tem que dar negativo. Então, se você passar pra cá, vai ficar 1 menos 1, né? Já vai cortar aqui. Menos 300α. Então, vai ficar menos 800 menos 300. Negativo. Então, realmente, tá certinho isso daqui. Beleza? Não era uma questão difícil, uma questão meio chatinha, né? Por conta das coisas literais que a gente tinha que colocar. Mas nada absurdo pra gente fazer na hora da prova. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.